Esses princípios e pressupostos nos quais o conceito de Heia se ancora, eles de fato instigam a comunidade acadêmica que pensa essas questões e instigam os professores, de um modo geral, a repensar as suas premissas. A resistência, quando eu penso sobre a formação informal, que é exatamente aquela que pretende interligar ou convergir, são as experiências práticas e contextuais e as redes informais, as comunidades, é um ponto de partida, mas eu vejo que o desafio é muito maior. É uma falta de preparo, falta de concepção, uma resistência, que são as grandes barreiras. Tentamos introduzir na escola os recursos educacionais abertos, por vezes realmente somos olhados um bocadinho de lado por outros colegas, um bocadinho mais antiquados, que veem estes recursos como algo que não está muito bem, que não é muito bem ligado à educação, porque educação é outra coisa que não é as tecnologias. Mas as tecnologias podem jogar a favor da educação, como todos nós sabemos. E, portanto, a formação, ultimamente, tem vindo, em Portugal, tem vindo a focar sobre os conteúdos educacionais abertos. E, portanto, realmente, as coautorias, ainda há muita gente que não vê com bons olhos a coautoria. E também não consegue trabalhar com ela porque não está preparado ainda. E falta uma cultura aqui no Brasil de maior investimento nessa formação informal, que espero que seja uma tendência, demanda exatamente o investimento na consciência da própria formação, da necessidade da própria formação, e o tempo disponível para investimento nessa formação. Eu acho que essa formação informal, ela vem exatamente dessa consciência do que eu necessito como profissional para a minha formação. independente se a minha instituição está exigindo de mim isso, se o meu chefe está me exigindo isso, se o meu orientador, enfim. Mas porque é uma consciência que eu tenho. Nosso país, uma das dificuldades, quer dizer, é a carga horária do professor, a questão do tempo, quer dizer, nós continuamos com uma escola e com uma legislação educacional, que apoia incentivos da tecnologia, manda tablets para as escolas, lá para a Xiririca da Serra, só que esquece de que o professor não pode ter a mesma carga horária e, muito menos, ter cinco aulas por semana. Preciso desse reencantamento, dessa sedução de que a tecnologia tem que vir para me ajudar e não para atrapalhar. de que ela favorece o diálogo, de que ela permite que eu erre, de que ela permita que eu possa ser avaliado de forma diferente do que eu sou avaliado. Ou nós formamos os formadores, que vão formar os gestores, os professores lá na ponta, que vão formar os alunos, ou eu mudo a concepção de ensino, mudo a concepção de aprendizagem, mudo a concepção de currículo. É interessante nós pensarmos que, para nós integrarmos essas tecnologias, os recursos tecnológicos, uma estratégia didática, pedagógica, e esses conteúdos, um dos primeiros pontos para pensar nessa integração e um dos caminhos é conhecer esse contexto. Quem são esses alunos? Quais são as suas vivências? Eles conhecem o conteúdo da tecnologia para pensar nessa integração? A gente desenvolveu uma pesquisa com alunos, mais de 100 alunos de cursos de licenciatura, para tentar verificar como é que eles enxergavam a Web 2.0 a partir do ponto de vista do seu potencial pedagógico. Do lado dos alunos, que eles reconheciam a importância dela, eles reconheciam que ela era um instrumento bem interessante, mas eles tinham uma dificuldade muito grande de enxergar essa Web 2.0 pelo seu potencial pedagógico. Pensarmos o modelo de aula, os adventos tecnológicos e as possibilidades dos REA, não esquecendo das dificuldades, como a inclusão digital e a capacitação dos professores à distância, do ponto de vista tecnológico, com pouca prática, com pouca inserção no contexto que eles estão vivendo, com muitas dificuldades, dificuldades de conexão das escolas, que as redes, que os equipamentos funcionem. O REA, na verdade, a gente fez a discussão aqui nos usos e espaços-tempos do digital em rede, mas é uma concepção que o professor tem que trazer consigo na sua prática pedagógica, ou seja, a ideia de compartilhar da multirreferencialidade, é que quando a gente pensa na questão do interdisciplinar, do multirreferencialidade, a gente continua tendo a ciência como referência, e para a multirreferencialidade, a ciência é mais uma referência, e não a referência. Que os saberes, eles produzidos pela própria vida, são legitimados. A gente elegeu um presidente que se formou pela vida política, pelos espaços multirreferenciais, sem ter diploma. Por mais que as empresas busquem a universidade, muitas vezes, para certificar, os espaços legítimos de formação acabam sendo no próprio espaço da empresa, e assim tem acontecido também com os movimentos sociais. Mas eu queria só comentar esses novos autores da filosofia contemporânea. As pessoas estão lançando mão das blogas feras, os filósofos estão com seus blogs, publicando diretamente em seus blogs, e fazendo parcerias com editoras, também novas, que vêm questionando tudo isso. Eu penso que o desafio, para a gente vivenciar mais esse tipo de coisa, é que realmente os projetos sejam efetivamente mais colaborativos e em rede, e que a questão da interculturalidade possa realmente acontecer. Eu vejo esse momento nosso de discussão como um processo nosso de formação. Quando a professora Edmeia apresenta os alunos, que estão lá na universidade, isso é um processo muito rico para esses alunos poder participar de um movimento como esse. E nós deveríamos cada vez mais reorganizar nossas práticas educacionais, questionando, problematizando e assim discutindo, criticando e socializando essas experiências de ensino e aprendizagem mediada por essas tecnologias. e assim discutindo,